O início eu comecei a fazer com o Bom de Fato. Pô, o Bom de Fato alinhou. Aí veio o Renatinho, o Ney, o Johnson, o Geraldinho e eu e o Tuel. Aí o Russo fechava na época também. Pô, aí o Bom de Fato alinhou, ainda fechamos. Pô, aí o grupo na época, cara, é uma sintonia danada, pô. É até hoje, entendeu? Aliás, sábado agora vai ter o pagode do Cabecinha, gente. Pelo amor de Deus, hein? Vou falar disso aí ainda mais pra frente. Olha lá, já faz os marketing. Aí foi tudo alinhou no Cabecinha, foi tudo onde começou. Bom de Fato foi o Parque de Madureira. Bom de Fato tocou no Bico do Raco, não, B do Rado, não é. Renato, me ajuda. Pedra do Sal. Bom de Fato tocou no Oswaldo Cruz, Parque Madureira, já falei. Cara, nós rodamos lá embaixo também, velho. Galera, e fora a festa do Particular, que o Marcelinho levava a gente, a gente fazia lá. Pô, aliás, foi até uma festa dessa aí com o Bom de Fato, a gente tava numa festa do Marcelinho. Acho que era aniversário da ex dele lá e tal. Olha a história, hein? É, não, a gente tava lá e a ex dele era filha do Piazão, pô. É, pô, a ex dele é filho do Piazão aí. Piazão, Piazão? Piazão, Piazão. Aí, ele chamou a gente, a gente foi pra cá do Piazão. Chegou lá, queimou um monte de viatura encostada, papo, papo, papo. Você já se volta da casa, né? Já deu uma peidadinha. Não, peidadinha, né? Tô tranquilo. Já deu uma peidadinha. Aí, essa história é maneira. Aí, a gente foi pra lá o Bom de Fato, aí chegamos lá. É, desse jeito. Aí, pum. Aí, chegamos lá e começamos a tocar. Aí, a festa, só Antártico Original. Não, pô, eu gosto muito da Antártico Original, velho. Pô, mano. É uma cerveja que é top. Aí, pô, aí Antártico Original rolando pra lá, rolando pra cá. E tá. Aí, daqui a pouco, mano, do nada, mano, o maluco chega no portão, velho. Como se fosse uma pessoa normal. Chegou, opa, tudo bom? Eu tô olhando, assistindo. Eu falei, caralho, mano. É o Mumuzinho ou é o Rizão? Deixa eu ver. Deixa eu ver de meio. Deu uma confundida, entendeu? Pelo menos de Deus. É o Mumuzinho ou o Richielli? Ó, parece, mano. Parece, gente. Parece, parece. Aí, eu peguei. Aí, eu olhei esse, ele pegou e chegou, mano. Aí, tava eu, o Tuel, a galera toda, o Eca, Renatinho, o Len, o Geraldinho, o Johnson. Tava todo mundo lá. E o coro comendo, mano. Ele gostou da levada da galera, mano. Eu vi que ele olhou assim e falou com os caras. O cara do violão e o cara do cavaco, que é atual com ele. Eu acho que até hoje, sei lá. Falou assim, pô, mano. Caralho, batucado dos caras é bom, é maneiro. Não sei o quê. Aí, ele pegou e empolgou e entrou na roda, mano. Empolgou com a batuca da rapaziada, do Bom de Fato. Falou, rapaz, levada diferente. Pô, mano, vocês vão entrar um pouquinho. E entrou, mano. Aí, Né, ele entrou. Aí, ele pegou, eu peguei. Pô, posso cantar? Aí, ele começou a cantar. Ele cantou primeiro. Falei, pô, posso cantar uma com você? Falei, demorou. Acabou que eu cantei quase tudo, né? Acabou. Tipo assim, posso cantar uma com você? Aí, dividimos, tipo assim, um quarto, né? Tipo assim, aproveitou que tava ali e falou, vou cantar pra galera. Isso, queria mostrar, né? E ele, toda hora, tipo assim, ele cutucando o cara do violão e falando assim, caraca, mano, carai, você liga na voz do gordinho. E eu vi ele falando. E eu falei, porra, todo bobo, né, cara? Aí, comecei a ficar nervoso, né? Já tomei um drink. Pá! Aí, quando eu tomei um drink, ele falou, pega um pra mim. Ele tomou um também. Pum, aí foi uma parada rápida. Só sei que ele, depois, aí nós tocamos ali uma hora ali. Parada rápida, assim, uma hora tocando ali, resenhando. Aí, ele pegou, ele meteu o pé que ele tinha um show aqui em Volta Redonda.